Música Beleza, obrigado por assistir a vocês aqui na Expo Técnica É um prazer para nós receber vocês A Expo Técnica é um grande evento, um dos maiores que a gente realiza do DR Paraná Já acontece há mais de 30 anos, sempre aqui no sítio São José Propriedade do seu Cláudio da Agostina e Família E desde a sua primeira edição, ela vem tratando a produção sustentável Sistema de plantio direto, trazendo para o agricultor da região A realidade prática da produção sustentável Então tem esse compromisso desde a primeira edição Nós já estamos na 29ª edição com muitas novidades Mas sempre com o compromisso de discutir tecnicamente a produção sustentável na nossa região Música Além do circuito técnico, onde nossos extensionistas furais e pesquisadores Discutem tecnicamente com os produtores a produção sustentável E esse ano os bioinsumos Nós temos a volta do setor de horticultura, com expositores do setor Temos o setor de piscicultura, apresentando oportunidade de renda De diversificação na propriedade E também as tradicionais feiras da agroindústria familiar Onde as agroindústrias familiares estão aqui expondo, vendendo seus produtos Temos a dinâmica de máquinas E também esse ano, de novidade, nós temos a Vila Tech Que é um setor dedicado exclusivamente para a inovação agropecuária E para empresas do setor de tecnologia A gente já pensa na 30ª edição, que vem no ano que vem E a gente sempre busca tratar de temas que são atuais Temas que são importantes para os agricultores Então a gente está no campo, em contato com o agricultor E a ideia é a gente inovar ainda mais Aumentar o setor de horticultura Fortalecer os setores que a gente trouxe esse ano Para que o produtor possa discutir produção sustentável E também diversificação e renda nas propriedades Nós vamos trabalhar o circuito técnico de bioinsumos Com estações técnicas tratando sobre os temas Microalgas, parasitóides no controle biológico Manejo de nematóides, manejo biológico Produção de biofábricas on-farm Então nós temos vários temas envolvendo o tema de bioinsumos E aqui no auditório técnico vamos ter o encontro da mulher Palestra sobre piscicultura, sobre manejo de cobertura do solo E também sobre o bioinsumos Que é o grande tema desse ano da ExpoTécnica A ExpoTécnica tem uma tradição de ser sempre um excelente evento Tem uma contribuição histórica com a evolução da agricultura do Paraná Com foco em inovação Mesmo quando esse tema inovação não era um tema tão importante Era aqui que a gente discutia manejo de solo Qualidade de solo, cobertura de solo E acho que tem uma ousadia em trazer o tema Tecnologia Serviço da Vida Acho que a gente tem que realçar os parceiros Que se juntam numa força que consegue manter viva Uma ação, uma atividade, um evento Que é basicamente coordenado pelo IDR Com essa leitura clara de trazer contribuição Música 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 Música